Amor na lei, dão, mas sou mentir Dão mais aniversário Dão mais aniversário Dão mais aniversário Amor na lei, dão, mas sou mentir Dão mais aniversário É gonna start one no more I ain't gonna start one no more Dão mais aniversário Dão mais aniversário Dão mais aniversário Dão mais aniversário Amor na lei, dão, mas sou mentir Dão mais aniversário Dão mais aniversário Dão mais aniversário Dão mais aniversário Amor na lei, dão, mas sou mentir Dão mais aniversário 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 I ain't gonna study one no more, no more, no more I ain't gonna study one no more I ain't gonna study one no more Don't buy, don't even, 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 don't even Obrigado.